Fala galera, aqui é o Venni, no vídeo de hoje a gente vai tá conferindo todos os itens da nova parceria Devil May Cry Vou tá mostrando aqui tudo que a gente tem sobre essa parceria, assiste esse vídeo até o final hein Mas sem enrolação, vamos pro vídeo, ele vai ser até mais rápido também, que eu vou mostrar só os itens mesmo dessa parceria e o vídeo já acaba Bom, eu vou começar pela skin da USP, que é a Ivory galera Eu acho que é isso que fala, não sei galera, mas tá aí galera, a Ivory, quem é o pistoleiro, vocês vendo ali embaixo tem a marca d'aguazinha do jogo né, Devil May Cry Olha, ficou top demais essa skin galera, muito top, eu até achei que seria, sei lá, uma skin pra Desert Eagle, até porque essa arma parece até com uma Desert Eagle Mas eu acredito que eles não fizeram pra Desert galera, porque ela também tem a versão dupla dela, que é a USP e Bory Acho que é assim que fala também, não sei, não tenho certeza, mas vocês estão vendo que tem uma outra skinzinha junto Tem aquela sozinha né, e tem essas duas juntas, que é aquela mesma, com outra preta junta galera, acho que é até por isso que não fizeram pra Desert Mas ficou muito top hein, comenta o que vocês acharam dessa skinzinha Temos agora também a moto Cavalieri R, que essa moto, olha galera, tá muito top Olha ali aquelas, eu não sei, sei lá, umas garras assim na parte da frente dela Nossa, ela ficou muito detalhada, muito linda galera, acredito que eles fizeram bem assim, fiel mesmo a que tem no jogo Ficou muito linda, acho que ela não tem nenhum atributo né, tipo alguma coisa diferente na moto Acho que é só uma skin mesmo, que as vezes a Garena coloca algum atributo também no veículo, mas eu acho que esse daí não tem não Temos um emote galera, o emote dance com Dante, olha aí a dancinha galera Gostaria de te apresentar minha querida companheira, Rebellion Achei muito legal a dancinha aí galera, o que vocês acharam? Olha, mas pra falar aqui pra vocês, eu acho que eu senti falta de mais itens A Garena fez tipo, poucos itens, todos os itens estão muito bons inclusive, mas tipo assim Eu acho que poderia ter mais, sabe? Eu acho que tava faltando ter mais itens aí pra essa parceria, mas tá tudo muito bom, sabe? Temos o conjunto Nero aí ó, vou tá mostrando pra vocês já o conjunto Nero Tem uma animaçãozinha até, se tivesse hein galera, essa espada que ele tava usando hein, se tivesse aqui no jogo Tá vendo? Faltou itens né, e eu vi nos arquivos do jogo e não tem nada sobre essa espada lá nos arquivos né Então não sei se eles vão fazer uma parte 2 depois com mais itens ou não galera, pode ser que não Mas esse daí é o conjunto do Nero, comento o que vocês acharam, tem até os detalhes no braço também né Que não podia faltar é claro, mas olha, ficou muito top É, temos agora também, antes de tá mostrando pra vocês a skin que se transforma Vou tá mostrando pra vocês a animação de MVP Que é a animação Hora da Verdade, sério Eu gostei demais galera, vocês não tem ideia Eu achei muito top, principalmente os tiros depois em câmera lenta assim Nossa, ficou muito top galera, comento o que vocês acharam aí Quando você utilizar lá como MVP vai ser muito top hein Tá entre a minha lista das melhores galera, mesmo que tipo é mais simples parece né Mas eu achei muito boa, tem na versão pro personagem masculino também pra vocês verem Eu gravei pros dois esse daí, já que é da parceria né Então tá aí pra vocês verem galera, ficou muito boa Sério, ficou muito boa mesmo E temos o conjunto do Dante, que é o conjunto que tem o emote de transformação Provavelmente quando você desbloquear o conjunto do Dante Você já vai ter o emote de transformação junto com você galera Provavelmente é assim, foi assim da última vez que eles trouxeram né Então provavelmente vai ser assim também Tem aí por partes também o conjunto do Dante Quero saber o que vocês acharam Eu achei o conjunto do Dante bem legal Do Nero também sabe, principalmente a parte do peitoral né Eu achei muito bom E aí a gente tem também quando você se transforma Que eu achei assim que não daria certo né Parece que até o personagem ficou mais forte assim Não é igual a outra parceria que eles tiveram Que o personagem era magrinho sabe, só que colocou fingiu que tinha uns músculos Mas ficou bom assim galera Essa skin, comento o que vocês acharam também E a gente tem também essa Mach 10 Olhar de Nero Só que eu acredito que não tem no jogo Não tem nada no jogo dessa skin Acho que só foi uma skin tipo Especial pra parceria Feito pelo próprio Free Fire Sabe, eu acredito que foi isso Até porque não tem nem a marca d'água Do Devil May Cry né Então eu acredito que foi alguma coisa que a Garena quis fazer mesmo E colocou esse nome na skin Então por isso que eu tô até mostrando pra vocês E o vídeo vai ficando por aqui Falei pra vocês que ia ser mais rápido Mostrando só essas skins mesmo pra vocês Comenta qual você mais gostou E comenta se você acha que tá bom de itens Ou se precisava ter mais Eu acho que poderia ter até mais hein galera Essa parceria tá muito top E olha, não esquece de ativar o sino de notificações Porque vão ter mais vídeos aí Mostrando mais vazamentos da atualização pra vocês Os próximos passes Emotes e várias outras coisas Tá, então continua acompanhando aí E agora sim, tchau galera Até o próximo vídeo